A gente sabe que é uma competição Aqui é competição Entendeu? É uma competição Aí a criança vai estar passando Aí você vai estar explicando pra ele Com o espaço Aí vai dar um tempo Entendeu? Vai! Aí acabou Acabou esse Acabou aqui Esse aqui Aí vai ter um No geral Os princípios Eles são de cooperatividade De união De colaboração No caso dessa brincadeira O princípio dela é entregar o melhor Ao seu colega Ao seu companheiro Não desperdiçar Não desperdiçar Quanto mais você tem mais valioso É pra você perguntar melhor Pra trazer a vitória Na sua equipe E compartilhar Porque se você não passa pra frente Não tem competição não Isso aí Isso aí Você viu o que eu vi Nesse joguinho Achar alguns visitos e tapar o dedo Pra ele Então eu vou tacar o copinho E aí